Segura ela, não tem que segurar não, mano. Seguro abaixo e se um fica com a vela e o outro fazendo a oração. Deixa ela assim de lado, né? Na mãe segura, né? É, tinha que ir segurando a vela. Tu segura a vela. Porque se cair a... Eu acho que é o padrinho que segura a vela. O padrinho que segura a vela. Tá molhado, tá molhado. Você tá molhado? Conseguiu? É a força de espírito santo. Não seja por isso. Ah, Antony, vai orientando os coitados, estão tudo aqui. Pagou, pagou. A Fábio fez muito rápido, tem que deixar peneiro, pegar fogo até na... na... na cera. O vídeo da câmera da Fábio é escuro. É. Um copo com água e todo mundo faz o nome. Não, não. Não, não. Tá muito sério isso aqui. Foi pra mim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estamos no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Pai nosso, Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Crê em Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pontos espelados, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus. Desceu a mansão dos mortos, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos mortos. Crê em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na admissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, como faz, segura? Não, tu pede para abençoar a água, fazer a oração da água e da fela. Peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe esta água, para que purifique a Maria Adria Soares dos Santos, e livre de todo o mal e de todos os pecados. E que abençoe esta luz, para que ilumine a Maria Adria dos Santos, em todos os caminhos de sua vida, e para que nunca caia no pecado e na tentação. Tudo isso nós vos pedimos, por meio do Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, estou segurando ela, e eu tiro o copo e eu faço a casa. Isso? Isso, agora você tem que pegar o galinho, mas não tem que fazer a reza também. Não, a água já está abençoada. Agora você pega e faz as peças a água sobre a Maíra, dizendo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. É com o galinho, pega o galinho, molha ali e faz um pouquinho assim. Isso, um pouquinho agora tu faz, eu te batizo. Eu faço com o meu Deus. Eu faço com o meu Deus. Tanto faz. Só diz, eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Não quero molhar. Agora o rock também fala. Molha na água, né? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora o rock pega a vela e faz ruim no rock. Ele vai queimar os leis da criança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, para finalizar a última parte, a gente reza de novo. Tudo aqui de novo? Não. Ave Maria, Pai nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua volta entre as leves. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Pai de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos dai do mal. Amém. Pai nosso, Pai dos filhos e dos filhos e dos santos. Amém. Bom, agora te dê um abraço e já fomos com o Pai. Somos com o Pai. Ah, era o Santo Cúculo de Magana. Com Magana. É, mas agora não está pagando. Não, agora não. Era o Santo Cúculo em seu lado. A Bela é.